No início de 2021, eu fui fazer um exame de rotina, e nesse exame de rotina o médico me alertou que tinha algo estranho na minha bexiga e pediu para que eu procurasse um especialista. E eu fiz assim, procurei um especialista, um urologista, e ele falou que eu realmente tinha um tumor e que eu precisaria fazer uma cirurgia o mais breve possível para retirar desse tumor e fazer a biópsia. O que mais me preocupava nessa época é que nós estávamos num período em que a pandemia estava mais agressiva, era um período em que a fatalidade e o número de internações no CTI tinha aumentado muito, e eu entrar no hospital para fazer uma cirurgia séria e tão preocupante, né, trouxe para mim uma dupla preocupação. E eu consegui marcar a cirurgia com menos de um mês, fiz a cirurgia, a cirurgia foi bem sucedida. Eu estava há sete dias no quarto já, e a cada dia que passava eu achava que eu ia embora no dia seguinte. Mas como as dores não passavam, eu descobri que eu ia para o CTI e meu mundo desabou. Eu fiquei tão desesperado que ao chegar no CTI eu pedi para o médico me entubar. Eu falei, me entuba por favor que eu não quero, eu quero desligar. Quase dois dias depois a psicóloga veio de novo e falou se eu queria conversar com a minha família de novo. Era a única coisa que eu tinha, não tinha celular, não tinha nada, né, eu já estava um pouco mais motivado, porque eles conseguiram fazer com que chegasse até mim uma carta que minha esposa tinha escrito para mim, bilhetes que meus filhos tinham escrito para mim, e isso me trouxe uma motivação para lutar. A gente começa a fazer um atendimento a eles via telefone, e liga, e ora, e faz visita, chamada de vídeo, e ler textos da Bíblia. Eu não posso estar desistindo com tanta gente orando por mim. Cerca de 15 dias após eu ter saído do hospital, minha irmã e meus pais pegaram a Covid. Eles internaram juntos, foram para o CTI juntos, foram entubados no mesmo dia. Minha mãe, no dia seguinte, já descansou no Senhor, e dez dias depois meu pai veio descansar no Senhor. Então foi um período muito conturbado, né, fazendo as contas, em três meses eu tinha descoberto que estava com câncer, fiquei 30 dias hospitalizado, sendo a maior parte dele no CTI, devido à Covid, e quando eu saio do hospital, logo depois eu perco meus pais. E para o Alessandro, e para os irmãos dele, isso foi, nossa, perder os pais, perder o pai numa segunda-feira, depois na outra segunda-feira perder a mãe. E isso foi, isso foi terrível, isso foi terrível. Mexe com a gente, né, mexe, porque ele quase perdeu a vida dele. De repente ele vê os pais perdendo a vida, e os irmãos sendo impactados, ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito. Ele se torna, ele se torna agora o pastor da família, né, porque o pai fazia esse papel. Em um momento que eu estava novamente quase me entregando ao desânimo, né, Deus mostra pra gente que a gente não está sozinho, que Ele está cuidando. Ele mostrou esse cuidado através de um ser muito valoroso, que é o nosso pastor, pastor Cadu. Ele me ligou e falou assim, Fera, fica firme, Deus está contigo. Eu posso ler uma passagem bíblica com você? Foi Romanos 12, 12. Alegraivos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esses três conselhos bíblicos falaram bem alto ao coração dele. Então eu acho que isso foi o suporte que ele precisava, né, a palavra de Deus. E confirmou no meu coração uma coisa que a gente já vive, que a gente sempre tenta lembrar. Que nós não somos desse mundo. Tem um versículo que eu gosto muito, está lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, que diz que se a nossa esperança está apenas nas cores desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Eu entendo que nós somos herdeiros do reino de Deus. E esse deve ser nosso objetivo, nosso foco. E é isso que sempre me motivou a ser um mordomo fiel de Deus. É saber que Deus está no controle e que Ele já fez tudo por mim. E que a única coisa que Ele pede de mim é estar comigo na eternidade.